Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer este lindo brinco, olha só, como se fosse um caixinho, olha que graça. Se você gostou, deixe o seu joinha, se não é inscrito, se inscreva aqui e venha fazer parte do Pérola Castellane. Para não perder nenhuma notificação, clique no sininho. Vamos então aos nossos materiais. Para fazer esta belezura, nós vamos precisar de... Essa tulipa aqui, ela tem várias voltinhas aqui. É importante que ela tenha essas voltinhas. No caso aqui, eu tenho oito voltinhas, tá? Pode ser seis, pode ser dez. Pérolas número 12. Aí você tem uma... Tá vendo? Ela é um pouquinho maior que a minha pérola, mas aí depois eu dou uma ajeitadinha aqui e aí ela entra certinho. Pérola número 6. Eu peguei as duas tonalidades próximas e uma pérola 3 numa tonalidade mais escura. Terminal de brinco. Esse terminal, ele é de pino, então ele tem uma tarraxinha. Alfinetes de bijuteria, mais o de cabecinha. Corrente, uma corrente pequena, fina, né? Argolas, alicate de ponta redonda e alicate de ponta chata com corte. Essa tulipinha pequenininha também. Então, esses são os nossos materiais e bora trabalhar. Nós vamos começar com essas perolinhas aqui. Eu vou pegar o alfinete e uma pérola 3 e depois uma pérola 6. Vai ficar assim. Aí a gente vai torcer e vai dar um espacinho e cortar. Com o alicate de ponta redonda, eu vou fazer a minha voltinha. E aí eu termino. Encostou lá do outro lado, eu fiz. Então, eu vou fazer desse aqui, um pra cada uma dessas voltinhas. Então, 8. Depois a metade. Então, 8 mais 4, 12. E uma pro meio. Então, eu vou fazer 13. Total de 13. Então, eu já tenho algumas aqui. E aí eu vou fazer as 13 e volto pra próxima etapa. Aí eu vou pegar a minha tulipinha e vou abri-la um pouco. Aí eu vou pegar aqui, vou abrir e coloco e fecho. Tá? Então, vou colocar em um por um. Coloco os 8 aqui. Esse outro, eu vou pegar e vou fazer o contrário. Eu vou fechar um pouquinho. Tá? Fechei. E aqui eu vou colocar com a argola. E vou colocar assim. Coloco um aqui. E fecho. Tá vendo que é uma argola grande, tá? Porque se fosse uma argola pequena, ela não ia aparecer. Aí eu pego essa argola, abro. Eu vou pular um. Um argola... Um... Uma voltinha aqui e ponho na segunda. Então, aqui, como eu falei... Como eu falei pra vocês, vão ser quatro, né? A gente vai pôr a metade. Então, eu vou colocar primeiro em todos os 8 aqui e os 4 aqui e volto com vocês. Essas duas partes estão prontas. Aí eu venho aqui na corrente. Pego dois elinhos da corrente. Coloco aqui. Fecho. Vou pegar uma argola. Coloco aqui e fecho. Agora, eu vou pegar esse resto de alfinete que a gente usou. E aí, eu faço uma voltinha. Antes de terminar, eu engancho aqui nessa argolinha. E aí, eu fecho. E aí, eu vou pegar esse que eu fechei, ó. Que eu deixei mais fechadinho. Ponho aqui. Aí, eu pego esse mais abertinho. Ponho aqui. Já ficou assim. Aí, eu pego a tulipa. Essa aqui, eu vou ter que fechar um pouquinho. Bem menos do que eu fechei a outra. Tá? Só pra caber a pérola doze. Ponho. Ó, vou precisar fechar mais um pouquinho. Isso. Coube direitinho. Pego uma pérola três. Ah, não. Antes dessa pérola três, eu vou colocar essa tulipinha menor pra fechar. Pra dar uma delicadeza. Agora sim, eu venho aqui, torço ele. Aí, eu faço a minha voltinha. E aí, eu pego, engancho aqui. E termino. E assim ficou pronto o nosso brinco. Olha, ele fica como se fosse um caixinho, né? Olha que graça. E aí, nós temos aqui o parzinho dele. Os dois caixinhos. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima. E aí, eu vou deixar o próximo. 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 E aí, eu vou deixar o próximo.